No Livro dos Espíritos, nós vamos ter Allan Kardec fazendo algumas perguntas interessantes acerca do papel da família, né, Jorge? E a gente precisa, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente às vezes acha que a família é um mar de rosas, e não é, porque nós somos espíritos, cada um com uma necessidade de crescimento, né, Jorge? É, a gente às vezes cria aquela expectativa de que a vitória, do ponto de vista de familiar, é você voltar para lá com os filhos todos tendo cursado pós-doutorado, todo mundo casado, todo mundo com neto, emprego fixo. Quem conseguiu isso, parabéns, muito bom, está ótimo, muito bom. Mas o principal elemento pelo qual nós viemos aqui não foi pelos aspectos materiais, foi pelo desenvolvimento moral. Você pode, de repente, até ter a sensação de que seus filhos estão muito bem, mas eles podem estar muito bem materialmente. Mas a família deles não está harmônica, eles estão com dificuldade. Então, o nosso papel é de perceber o desdobramento espiritual que a gente tem. Oferecer os aspectos morais dentro do relacionamento familiar. e não criar aquela expectativa de que, se meu filho consegue entregar todos os confortos materiais para meus netos, eu alcancei a minha meta. Às vezes, uma família que tem menos recurso pode estar com melhores condições espirituais, pode estar com melhores condições de realizar efetivamente a redenção dos seus integrantes. Então, meditemos nas nossas famílias por aí. Não é para a gente descurar dos aspectos educacionais, de formação, de estudo, não. Mas é para nós não atentarmos apenas para isso, mas relembrarmos sempre que o nosso papel, na condição de educadores do lar, é desenvolvermos o aspecto moral, principalmente, porque o aspecto intelectual a gente já está bem desenvolvido há muitas e muitas encarnações.